Fala galera, é uma Reconsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, mano E hoje, cê tá ligado que aquele vídeo é o eliminador, então já para tudo que cê tá fazendo Te inscreve no canal, que eu já vou cair na pedreira pesadão, tá ligado? Mano, te inscreve no canal, deixa seu like daquele modelo, compartilha, eu rotei Mano, o negócio de hoje é o seguinte Hoje eu vou jogar pro play, tá ligado? Vambora, uá Já começo como? Já começo olhando pros lados, olho pro um, olho pro lado, não acho loot nenhum Não sei o que eu vou fazer, meu irmão, o negócio tá difícil Então tem hora que eu caio na pedreira, tem uns 5, mano, tem hora que eu caio na pedreira e não tem nada Tá ligado? Já olho pros lados, já olho pro outro, mano, não sei o que eu vou fazer É muita emoção, mano, muita emoção a 115km por hora de quinta, tá ligado? Controle de tração, controle de estabilidade, automático No automático, galera, ficou bom, viu? No automático a gente tá dando bem Ó o meliante, ó o meliante, ó o meliante A gente tá vendo o meliante ali no radar, a gente tá olhando, um olhou pro lado, olhou pro outro Não deu, mano, não deu, o meliante passou, eu não vi nem a placa Miliante correu de nós, mano, mas vambora, vambora, já tô descendo a Serra da Cutim, brasada a 133km por hora Mano, eu tenho que deixar o like que é muita velocidade, meu amigo Olha lá, aí eu já bato aqui porque eu não tenho nada pra fazer mesmo, né, mano Eu bati ali porque, porque eu queria testar se era destrutivo, ó, entendeu? Não era destrutivo, então já viu, né, mano? Ó, aqui, deixa eu falar um negócio pra vocês Vocês já deixaram o like? Se você não deixou o like ainda, eu vou ficar bolado com você aqui, ó Eu vou, eu vou me jogar, eu vou me jogar da ponte Eu, olha que eu me jogo, hein Olha que eu me jogo, mas não, vambora Vamos passar pela ponte bonitinho Vamos tentar procurar um loot Porque a gente ainda tá com o carro nível 1, mano Ó o cara passando aqui, mano, zuvunado Ô, louco! Tá maluco? Parece aí torcendo esse menino, rapaz E eu acabei de comer, velho Por isso que eu tô arrotando, tô arrotando um macarrão com arroz aqui, mano E fraldinha Vocês conhecem uma carne chamada fraldinha? Eu não entendo o que que o povo colocou Uma carne com o nome de fraldinha, velho Tem que ter um problema Ó, já se avisteu meliante Meliante, deu um totó no meliante Parece que o meliante já está nem correndo Olhei pro lado Opa, vi outra baratinha Passou batida, eu não vi Vou atrás pra conferir o bagulho Vou atrás pra conferir, mano Olhei, olhei Não, ela tá acelerada demais, mano Ela não tá afim de trampo Vambora, vambora Vambora que ela não tá afim de trampo Já tem outra ali atrás, ó Já tem outra ali atrás Já olhei pra ele Ele olhou pra mim, bonitinho Avisteu meliante O meliante Não foi, não foi Buzinei pra ele, mas também não deu Não sei porque que aconteceu Mano Eu tô com alergia foda Eu tô Rapaz, eu só hoje Fui umas 5 espirradas de uma vez Mas aqui, voltando na carne da fraldinha Mano Fraldinha O que é fraldinha? Fraldinha Eu fico de cara Como assim, mano? Como é que o cara falou? Falou assim, mano O trem deve ser tão ruim Que eu vou pedir dessa porra de fralda Porque não tem cabimento, não, mano Mas e o porra E o problema é que a carne é gostosa Comenta aí se você já comeu fraldinha Com cebola É delícia demais, irmão Vambora Lá vai eu procurando o meliante, hein, mano Tô procurando o meliante Eu procurei de um lado Procurei do outro Não achei Achei um lucha Achei um lucha, rapaz Uma torega Ô, mas pensa uma Pensa um arrependimento De ter pegado isso daí, velho Mas foi um arrependimento total, irmão E eu peguei esse negócio aí Que não gostei, não Se você quer que eu faça o vídeo mais assim Desse jeito que eu tô fazendo aqui, mano Eu gravei o jogo sério Pra jogar sério Pra ganhar pra vocês E agora eu tô comentando Então eu acho que vai ficar legal Se vocês gostarem Deixa um like aí, beleza? Ó, avistei o meliante no radar Avistei o meliante no radar Já vou como? Já vou no gás, né, mano? Já vou no gás a 96km por hora Porque a baratinha que eu tava Andava mais do que essa torega aqui Ô, bicha ruim, meu irmão Mas vambora Já desci Desci na captura do Mini Cooper Opa! Peguei! Agora é pra passar o rato, hein? Vambora, vambora Já, ô mano Já acelerei com tudo A 80km por hora Mano, essa toregue Quase que eu tomei pau, mano Quase que eu tomo pau Ô, mano É muito esquisita essa toregue, tá ligado? Olha lá Aí já peguei 155km por hora É 70, é 60 É 70, é 50, é 60 É 160 Já passei o cara Passei o cara de boa Tranquilo E mano, vamos subindo as árvores Vamos subindo E o cara tá lá Pareado com nós, mano Uma hora você não sabe se é eu Uma hora você não sabe se é eu É 99, é 100 É 100 É 100 É 108 108 de velocidade Mas, oi! Rodando! É muita emoção isso aqui, meu amigo Você tá maluco e não vai cortando os matos tudo no peito, rapaz Porque o bagulho é doido, ó Eita, nós é muita felicidade uma coisa na outra, hein, rapaz E o camarada tá atrás, mano Tá atrás, zunado Eu vou falar uma coisa pra você Que se ele tivesse um pouco mais de habilidade Ele levava essa corrida aqui Eu acho que ele é Oh, aí eu bati, ó Eu acho que eu vou pra vala, meu irmão Meu Deus do céu O bagulho vai ficar frenético Olha só, hein Oi Meu Deus do céu Mano, o cara passou O cara passando lá em cima Meu Deus, não deixa não E a Torega é 50 É 60 É 60 km Essa porra Pai amado Torne 10 O que é que tu fez? Um carro nível 3 Que não passa de 100 km, viado É muita emoção Não haja coração Você só vem aqui no canal Mas só Vai lá 123 É 120 E o primeiro tá lá, mano O primeiro tá lá E o cara O Mini Cooper chinelando E eu sei atrás Tentando resolver o problema Não pode deixar apanhar, mano Não é possível perder pro Mini Cooper de Toreg Ela pegou 176 Desceu no embalo, mano Aí a gente bate Ô, pai amado Ô, véi Se vocês não sabem Vou falar um negócio pra vocês aqui, ó Essa Essa Toreg Aí o cara me bate também Olha lá, ó Ó, eu bati Boa Eita Nossa senhora Bati do lado Bateu no outro Quem foi que ganhou? Quem foi que ganhou? Foi eu, mestrado Foi eu Olha lá, ó Olha lá, vai conferir É, ó Mano Mas eu ganhei dele por pouquinho Foi o pior carro que eu já peguei até agora É, não Sério Sério Ela não anda, mano O Mini Cooper anda mais do que ela O vacilo dele Foi que eu consegui É, dar nele um totózinho Eu joguei na, na Charlatanice, tá ligado, né Ó, já peguei o Lancer Evolute A Rise and Stone Aquele Rise and Stone pesado, tá ligado Eu achei ele interessante E tudo, né, mano Vambora Vamo atrás Dos miliantes Ô Deixa eu falar um negócio pra vocês A turn 10 Eu não entendo, mano Ela tem um probleminha Relacionada a essa fita aí De, de Eu não gostei dessa Toreg Não Ô Poder Opa Opa Minha liante passou Toma azada ali Ah não Ah não Ele tava correndo Por isso que eu não liguei muito pra ele não Entendeu Vambora Mano, o negócio é o seguinte É Eu acho que dá pra fazer várias atualizações Ela atualizou De ontem pra hoje É Essa Esse modo nosso Que a gente tá jogando aqui O eliminador Eu já dou aquele voo Carpado Já bato na casa da mulher E falo Cadê o café Cadê o café Minha filha Que eu tô precisando do café Tá ligado E mano Eu acho que as atualizações É o seguinte Pode ser feita Tá ligado Já achei um lutinho ali Um Golf 2003 Não vale Eu imagino Em vez de você lutear só carro Você lutear tipo Tunagem Você lutear tipo Um turbo Ou um controle de tração Ou um tração 4x4 Sabe Eu acho que ia ser interessante Ia dar um gás Ia ficar mais gostoso de jogar O jogo é muito foda Eu vou pegar o top 100 nesse trem aí Mas eu conto com o like de vocês Vocês tão me entendendo? Vocês tão me escutando? Eu quero recorte de like Nesse vídeo Meu irmão Entendeu? Vamos lá Opa Achei um lance a delta Aí vocês vão falar assim Ô Michael Mas o seu lance O seu lance É nível 4 O lance a delta É nível 3 Mas pra mim Ele carrega muito mais Que esse lance aqui Deixa nos comentários aí Você que acha Que o lance a delta É melhor que o lance Ou você que deixa Acha que o lance É melhor que o delta Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Vamos lá mano Já tô fora da safe Olha lá pra você ver Achei outro loot Ó Achei outro loot Fui lá Olhei Olha Pode marcar nível 5 Aí eu vou pegar ela Sumiu Sumiu Ela sumiu Simplesmente assim ó Evaporou Desapareceu-se Beleza? Mas vamos lá mano Não tem problema não Que o lance a delta É cabuloso Ele é guerreiro Ela é nosso Tá ligado? Vamos lá mano Vamos na captura Que eu quero passar A roda de todo mundo De geral hoje Tá ligado? Peguei nível 3 Ganhei ali Um bichinho ali De Torega Até agora Não tô muito animado Muito empolgado Tô ainda meio inseguro Não sei o que que eu faço Aí avistei um camarada No radar Avistei um camarada No radar Falei Vem Caraca Eu vou trocar ideia Mano Cola comigo aqui Que você brilha Cola aí Chega mais Chega mais Chega mais Aí eu percebo Que o carro dele Também é vermelho Aí eu falo Rapaz Será que eles caras Tá de minicúper? Aí é que eu fui Mesmo pra dentro Eu falei Não é agora É agora que eu vou pegar Tá ligado? Aí eu já vi o bagulho Aí eu falei Nossa ele pegou Melhor do que eu Tô fudido Tô na bosta Aí eu vi que era um golfe Nível 2 Lero lero Eu falei Agora eu pego Agora é pra matar É a captura Do camarada Aí eu olho pra um lado Olho pro outro E não acho ele Mano Não acho O bicho entra no meio Das moitas Esse camuflo Eu não sei o que Que ele tá arrumando Da vida Olha só Você viu Eu não acho Não acho Aí eu vi um vultozinho Vermelho descendo Eu falei É agora Vambora Já entrei Já olhei Que vi que é irmão gêmeo É irmão gêmeo É outro lancedel Eu falei É agora Cai pra dentro de mim Filha de uma zunha Aí ele já bateu na árvore Já garanteando Eu já garanteou Eu já desci Ficado Olha só Pra você ver Eu virei Foi quase um paco Olha isso Meu irmão Vai embora Vai embora Meu filho Vai embora O outro já bateu Na árvore de emoção E emocionado com nós Não tem que descer Não Emocionou Emocionou Nós já vai embora Vamos lá Chinelando Eu falei Quer saber Eu vou andar na rua Mesmo Que eu sou É vida louca Tá ligado Vamos lá Vamos andar Mano Já largou o like Não vou falar de novo não Se não largar o like aí Eu vou ficar bolado Já cheguei com intimidade Catando um pneu Tá ligado Porque esse lance A delta É o Aesana Stone Você tá ligado Que esse aqui É o Aesana Stone Pra quem não sabe O que é o Aesana Stone Pesquisa no YouTube Entra no meu canal Aí eu olhei Lança GSS 2000 GSR 2008 Eu falei Agora Esse aqui é bom É bonzinho O GSR 2008 Esse aqui Ele tem uma pegada Mais Nível 8 Eu falei Não, 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 não Não quero Não vou Tá maluco Você tá maluco Já que eu arrumei Um jeito de correr Tá ligado Porque querendo ou não Nós é brigador Mas nós é covarde também O cara ia pegando A covardia ali Tá maluco O cara O cara tá com ódio R8 ali Eu falei Não, não, não Aqui comigo não Aí já passei aqui Já vi dois negros Tretando ali Sinistramente É só tretar da violenta Tretar da violenta Vai Tretar da violenta Ó Aí eu já vi Um miliante aqui Eu falei Epa É você mesmo Aí na hora que eu olhei Eu falei Rapaz, você tá maluco Eu vou Não É poste, rapaz Você tá doido Vou caçar poste Porra nenhuma Não, rapaz Bicho ali tá de macan Macan, se eu não me engano É nível 6 Ou 5 Mas eu acho Eu não sei Eu não sei, né, mano Eu tenho que pagar De ser mais doido Ó, já vistei O miliante no radar O radar O miliante já está no radar Eu falei Eu vou Pra captura dele ali Porque aquele ali Eu quero É esse É esse É uma macan Foda-se Foda-se Vambora, meu filho Se você acha que você É isso tudo mesmo Cai pra dentro Já bateu Foi na rave Emocionou Emocionou E nós vai, mano Nós vai Porque nós é vida louca mesmo E vem macan E vem lance E lance E vem macan E vem macan E vem lance E lance E vem macan 800 700 metros É 167 É 169 É 170 Passei do lado Da Ford Ford E o 34 E macan Vambora 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 Que nós é vida doida, mano E passa Mais um Ó Tá ligado? É, ó Ó Ó Seró Fininha Tô quebrando tudo Aqui agora Aí tem ali Ford Hunter X E um outro ali Eu escolhi a Ford Porque eu sou vida doida Né, mano Sou vida doida Olha lá Já peguei o Ford T-Rex Aí, ó Ford T-Rex Nossa, mano Dodge Ram, mano A Hunter Eu não tô sabendo Mas nem marca de carro Não, mano Mas você já deixou o like Você já compartilhou Com o amigo Como é que eu sou vida louca Eu sou, ó Tá ligado? Ó Ó Tá ligado? Lá Vai, mano Última corrida Confronto do final Chega até o destino Vamos lá, então Tem 12 pilotos, mano E eu peguei uma T-Rex Tamo na final, irmão Vou cair pra dentro Vamos sentar o daço E vambora E dó de ram, mano Cortando grama no peito E vim embora E corta a grama Aí, ó E vambora, meu filho Vambora Vai passando por cima das árvores Vambora Já chama um caminhinho aqui E toma ali Toma ali Toma ali Vambora Tamo vendo o radar ali Tem três emocionados ali do meu lado Eu falei É agora É agora, meu filho Não tem esse bagulho de emocionado, não É um bora É um dois Um dois Aí eu desci na vala Violentamente Olha só O que você vê Cortando as madeiras Desviando Igual quem bloque, mano O bagulho é doido Doido Querendo levar uma Que eu não levei uma Até agora Mas vambora, mano Vambora, ó E cortando tudo no peito A folha E já passei um emocionado Tô pra passar outro, ó Já tô vendo o emocionado aqui na minha frente O emocionado bateu E nós passou Já tem outro emocionado ali também Nós passou o emocionado que tá no radar E vambora, mano Só os meninos emocionados E nós Fincado, mano Fincado, ó Não batendo em árvore nenhuma Regulando pra onde é que ia Até que Achamos uma árvore permeada Ó, mano Isso é a mesma coisa A vida é o seguinte Se você Joga Na mega cena É pra ganhar Uma hora você vai ganhar Entendeu? Se eu tô Andando Do lado de árvore Uma hora eu vou tomar Na bunda Não tenho o que fazer Aí Você entendeu O que eu tô te falando? Mas tá Passou os dois emocionados Três, olha lá Eu vi um passando ali E vambora, irmão E pau quebrando E pau quebrando, ó Encelerado E pau quebrando Encelerado E pau quebrando E os emocionados Tudo parou ali Eu não entendi porquê Aí eu fui junto, né? Porque eu sou retardado também Olha lá Aê Parou também Tá ligado? Tentei subir aqui, ó Não consegui subir Eita 4x4 não ajudou O emocionado veio lá E veio me ajudar O emocionado aí, ó Cadê? Aê Emocionado nível 7 Deu uma ajudinha Aí subiu E vambora, filho E cai pra dentro Vambora, nego Ih, vamos que vamos O bagulho não pode parar, não É 2KM Tem um monte de emocionado Na minha frente Eu tô começando A ficar emocionado também Aí eu falei Rapaz, vai dar ruim Vai dar ruim Entendeu? Aí já caiu Foi tudo A gente tinha tudo Pra levar Entendeu? Mas aí, ó Aí um monte de emocionado Junto Acabou que eu fiquei Em sexto colocado Mas foi bonito, né galera? Se vocês quiserem Eu posso fazer mais Assim pra vocês Porque eu Agradei muito Tá ligado? Agradei muito mesmo De fazer assim Eu faço no off E depois eu comento Com vocês Deixa nos comentários aí Quero estrola o like Estrola o like aí, mano Vamos bater recorde de like E se inscreve no canal Você que não é inscrito Demorou? E mano A minha alergia Me atacou hoje De um jeito Porque tava calhado Tô todo Nossa Mas tá bom Manos Fiquem com Deus Até a próxima Assiste outro vídeo aí E falou